Agora és tu Embarca nesta aventura de esperança Numa geração futura Caminheiros Companheiros Um ao novo amanhã Tulubito Vives da melhor vontade Explorador moço És a chave da verdade Pioneiro Marinheiro Entre ventos e marés Fiz tudo para te encontrar aqui Na mochila trago o que aprendi Mas a mais bela lição Está nos olhos de um irmão Confia e dá-lhe a tua mão Acredita em ti Abraça o futuro Deixa que o mundo te inspire a sonhar Nesta cana Celebra a amizade A felicidade Podes encontrar 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 Esta terra Precisa Precisa de todos nós Tanta vida Que precisa de uma voz És o fogo Que une Que une todos os povos Como irmãos Mergulha fundo Mergulha fundo Na água Fonte de vida E renasce És o ponto de partida Vai no vento Pelo ar Pelo ar Podes o planeta mudar Fiz tudo para te encontrar aqui Na mochila trago o que aprendi Mas a mais bela lição Está nos olhos de um irmão Confia e dá-lhe a tua mão Acredita em ti Abraça o futuro Deixa que o mundo te inspire a sonhar Nesta cana Celebra a amizade A felicidade Podes encontrar Há muito a construir Na casa comum Temos de ser um por todos E todos por um Sei que quero avançar E tocar a luz Vida é a palavra Que nos deixou Jesus Acredita em ti Abraça o futuro Deixa que o mundo te inspire a sonhar Nesta cana Celebra a amizade A felicidade A felicidade A felicidade A felicidade Podes encontrar Acredita em ti Abraça o futuro Deixa que o mundo te inspire a sonhar Nesta cana Celebra a amizade A felicidade A felicidade Podes encontrar Ao passar a vida eu sei Que nem tudo vai ser, como sonhei Ter caminho para fazer, e um plano sem saber Ser mais alguém E vais ver, vais sentir, não precisas desistir Quando a vida te para e diz não Pois eu estou junto a ti, dou-te a força que há em mim Tu és mais do que um só, somos um Somos um, somos um Seu Jesus, somos um Somos um, somos um Somos um Posso ser igual a mim Ou terei de desistir De ser assim Confiar no coração Ou no plano que Deus Tem para mim Mesmo os que aqui não estão De ti esperam com razão Deu rumo, tu estás a traçar Seres alguém, seres feliz Porque alguém assim o quis Seres o mais para ti Somos um 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 Eu e Obrigado.